Que horas são, Daniela Prata? 7 horas 13 minutos. Já tô conversando aqui no intervalo com o capitão Ramon Diego do Corpo de Bombeiros, que vai trazer dicas sobre como prevenir afogamentos. Até porque, só esse ano e só aqui na capital Salvador, o número de afogamentos aumentou em quase 40%, segundo dados do Corpo de Bombeiros. E muitos desses afogamentos não acontecem somente no mar, não. Ontem foi enterrado o corpo do menino, adolescente, que morreu afogado em uma lagoa da Avenida Paralela. Veja com o Léo Rodrigues. Na despedida, amigos e parentes emocionados. O tio disse que o adolescente não sabia nadar e foi para a lagoa, escondido da família. Sempre dá um jeitinho, né? Escondido, adolescente, só comendo. Ele tinha ido ao médico de manhã com a mãe dele. Ela não sabia nem que ele tava lá tomando banho, né? Joanderson Carlos dos Santos, de 17 anos, morreu afogado quando mergulhava com os colegas nesta lagoa na Avenida Paralela, em Salvador. O irmão entrou em desespero ao ver o corpo. Joanderson! Por que você vai descobrir o meu irmão? O meu irmão, por quê? Você vai descobrir o meu irmão? Um dia após o acidente, não havia ninguém no local. Mas quem costuma passar por perto, garante que é comum ver jovens nadando na lagoa. Quando tá o sol assim, um tempo muito bom, eles estão sempre ali brincando. Sempre atravesso aqui e vejo sempre meninos assim, adolescentes, mergulhando aqui nessa lagoa. De acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, o número de afogamentos cresceu quase 40% em Salvador em relação a 2009. O risco é ainda maior nesta época de calor intenso, quando muita gente aproveita as altas temperaturas para se refrescar. Este ano já foram registrados mais de mil afogamentos na capital baiana. Com este caso do adolescente, já são seis mortes. A maioria dos acidentes aconteceu no mar. Nas praias, não é difícil flagrar situações de perigo, como essa de crianças na água sem a companhia de um responsável. O risco também existe para os adultos, principalmente quando há consumo de bebida alcoólica antes do mergulho. O perigo é constante, né? Mas a gente tá assim, sabe? Quando quer tomar um banho, vai ali no chuveiro e aí fica melhor. Mas de vez em quando é a verdade, de vez em quando dá um mergulhinho. É pra cortar um pouquinho, né? A cerveja. A cerveja. O problema é esse aí, viu? É tentar cortar um pouquinho a cerveja e amarelo é vá. A gente vai conversar exatamente sobre esse assunto com o capitão do Corpo de Bombeiros, Ramon Diego. Ô, capitão, levante aí pra eu dar um abraço com o senhor, vá, que eu acho que vocês são heróis do Corpo de Bombeiros. Bom dia, um abraço pra todo mundo do Corpo de Bombeiros, para toda a corporação. Vamos sentar novamente pra dar sequência à nossa entrevista. No início dessa reportagem, nós vimos o caso do menino na Lagoa, que se afogou na Paralela. No início do ano, sabe outro lugar muito perigoso aqui de Salvador, Lagoa de Pituassu. Três jovens nessa faixa etária, ele tinha 17, três jovens entre 9 e 25 anos, morreram desde o início do ano na Lagoa de Pituassu. E por aí vai. No caso desse lago da Avenida Paralela, o que aconteceu de errado ali? Por que ali é perigoso? As características, né? Por ser uma água doce, um braço d'água represado, as pessoas desavisadas, com falta de habilidade notatória, tentam atravessar de uma margem a outra. Então, tecnicamente, a nível de prevenção, o que é que o bombeiro fala? Evitar nados extensos de travessia. Os adolescentes, as crianças, gostam de fazer competição entre amigos. O nada exuberante, que é a paquera, às vezes está querendo criar uma figura para a companheira ou para o companheiro, e aí tenta atravessar. Tende a submergir no meio do caminho. Então, no caso da Paralela, o garoto estava ali com os amigos, tentou atravessar, submergiu, ficou no fundo. Então, os mergulhadores desceram. Ali, para quem não sabe, tem quase 6 metros de profundidade. Logo na entrada, é um terreno rampado, então a pessoa adentra, já tem a oscilação de relevo subaquático, que é a lagoa. Então, você não sabe o que é que esconde, os perigos que escondem, então ali tem muito buraco, tronco de árvore, vegetação subaquática e tende a prender a vítima. Então, mais uma vez, tocando a prevenção. Adolescentes, crianças, pessoas que estão ingerindo alco, substâncias que alterem o sistema nervoso central, não adentrem, principalmente em lagoas. São rios, córregos, locais que são inapropriados para o banho. Por exemplo, ali na Paralela, é um local que, pela característica da água, já aponta um perigo. A água esverdeada, a questão do tom da água, um pouco de correnteza superficial, devido ali que venta muito. Então, no caso do adolescente, ficou no meio do caminho, porque isso chama-se nada extenso de travessia. O capitão, o capitão Ramon Diego, do grupamento aquático do Corpo de Bombeiros, falando sobre afogamentos. Diz aqui que as praias com maior perigo são Praia do Flamengo, Estela Mares, Jardim de Alá, Aleluia e Piatã. Com esse negócio da retirada das barracas de praia, por que aumentou o número de afogamentos em Salvador? Esse número do número de afogamentos não é só a questão do mar. Nós temos aqui uma varredura com relação à parte operacional, que a gente abriga não só a parte de praia como de lagoa. Então, esse número, ele é captado com relação a esses dois ambientes, água doce e água salgada. E no tocante, a parte água salgada, pode ter esse acréscimo, né, dar essa alavancada. Porém, é o seguinte, o cidadão, a pessoa que já tem aquela falta de habilidade natatória, deve, a nível de prevenção, procurar nadar próximo ao posto do guarda-vida. Procurar saber da população local qual o local apropriado para o banho. E respeitar as bandeiras de ação. E, basicamente, evitar o uso de bebida alcoólica. É, exatamente por isso que eu estou perguntando para o senhor. Porque se retiraram as barracas, o pessoal está bebendo mais ou menos na praia. Só que os afogamentos estão acontecendo mais. Então, essa equação a gente não entendeu. Sobre o número de salva-vidas, é suficiente? A gente obedece ao nosso mapeamento operacional, a nível de agrupamento marítimo. E, no caso do álcool, 38,6% das vítimas, no momento que se afogam e vêm a óbito, estão usando álcool. Então, a gente alerta, a imprensa vem continuamente socializando esses perigos, socializando o aviso do Corpo do Bombeiro. A questão, basicamente, também de prevenir e pontuar a questão, não só da falta de habilidade datatória, como o uso do álcool. Então, a gente passa nas práticas de semana, nós temos também, estamos obedecendo a nossa diretriz operacional do Comando da Corporação. No caso, a Operação Verão, né? Então, o governo do Estado vem adotando, com o apoio do Comando da Corporação, vem adotando políticas prevencionistas. Tem suficientes salva-vidas? Quantos salva-vidas trabalham na orla de Salvador aqui? Por final de semana, nós temos no nosso plano operacional 195 guarda-vidas. Em que região? Cobre não só a parte da orla, né? Da Barra à Praia do Flamengo, como você citou, e nós agora criamos seis postos lá no subúrbio, né? Capitão, como é que a pessoa que gosta de praia, eu, por exemplo, adoro nadar, mas eu tenho muito cuidado, eu tenho muito respeito, porque eu sei, já tomei vários caldos, já bebi muita água pelo mar de Salvador e sei da dificuldade. Quais as dicas para se prevenir de afogamento? Frisando novamente, chegou num local que eu não conheço, eu tenho que procurar nadar próximo ao posto de guarda-vida. Evitar o uso de bebida alcoólica, substâncias que alterem o sistema nervoso central. Evitar o nada exuberante, a competição entre amigos, então é o ABC do afogado, o álcool, o bonzão e o seco e a congestão. Também evitar a ingestão de alimentos pesados. Muito bem. Capitão, encontraram o corpo do pescador que estava desaparecido desde a última terça-feira, hoje de manhã, em São Tomé de Parip, não foi? Com certeza. Por volta das 5h30 da manhã, numa operação conjunta com a Marinha. Então, a gente também tem que elogiar aí a nossa parceira, né, que é a Marinha do Brasil, uma operação conjunta ontem. Eles põem a embarcação, fizemos o patrulhamento e a busca ontem na localidade, um raio muito extenso. Se chegou lá no local, fora levantado que ele estava sozinho na embarcação, gritou por um vizinho e o pessoal não conseguiu visualizar onde ele estava, então ele caiu da embarcação. Ontem a gente encontrou a embarcação, o pertences dele e mergulhamos na rede, próximo ao local onde possivelmente foi o sinistro. Então, hoje, nós estamos fazendo com a Marinha o recolhimento do povo e passar para a família. No decorrer da programação, gente, da TV Itapã, mais informações, imagens do local onde esse corpo do pescador foi encontrado. Desapareceu na Baía de Aratu, para você ver, né, capitão, se até pescador está morrendo afogado, o cuidado que todo mundo deve ter. A praia é de graça, a praia é um prazer democrático, é a natureza, mas tem que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco, né, capitão? Claro. E o grande nível de prevenção é o quarto caso, só essa semana. Muito bem, a gente aguarda informações, viu, do senhor durante o verão, agora no Réveillon, que muita gente gosta também de curtir o Réveillon na praia. Todo cuidado, todo cuidado, todo cuidado. Muito obrigada, capitão, pelo trabalho de vocês. Considero vocês heróis, viu? Isso aqui é que é gente valente, meu povo. Desce cada pirambeira para salvar as pessoas, não é não? Parabéns para vocês, para todos os seus colegas, viu? Muito obrigada por ter vindo. Pode continuar sentado, capitão.